E quem não gosta de uma boa história? Ainda mais acompanhada por um carro antigo. É sempre muito bom rever o passado observando esses carros, essas relíquias, né? E por isso que o 100% Motor traz para vocês mais três colecionadores de três joias raras nas quatro rodas. Vamos conferir? Olá amigos, estamos aqui na Fundação Santo André. Desta vez vamos mostrar um time sensacional. Vou mostrar três automóveis fora de série. Nós estamos aqui com dois Chevrolet e um Ford. Nós vamos falar agora com o senhor Reinaldo. Ele que é proprietário deste lindo Chevrolet ano 1949 e que foi comprado zero quilômetro. E permanece na família até hoje. Olá Reinaldo, muito boa tarde. Esse carro foi comprado pelo seu avô, é isso? Foi comprado pelo meu avô. A história se resume que o meu avô na época tinha um amigo que trabalhava na General Motor e tinha um engenheiro conceituado que havia encomendado dois Chevrolet, mas o acontecimento foi que ele foi transferido para a General Motor dos Estados Unidos e o colega do meu avô comentou que haviam dois Chevrolet disponíveis zero quilômetro. Aí meu avô esteve lá, conversou com esse engenheiro. Como o preto era uma cor assim que tinha mais venda, mais assim, digamos, era mais normal, ele preferiu uma cor diferente e escolheu esse carro aqui. Este carro foi o carro que a primeira vez eu vi o mar em Santos, foi o carro que eu aprendi a dirigir e foi, em princípio, o carro que em 1959, após 10 anos, no meu nascimento, foi me buscar na maternidade. Muito interessante. Ele permanece com a mecânica original até hoje? Sim, permanece com a mecânica original, inclusive, ele está hoje com 118 mil quilômetros e em 1969 o meu avô retificou o motor com 100 mil e de 1969 até agora ele está com 18 mil quilômetros e permanecendo, que é um pouco difícil, a parte elétrica 6 volts. Muito obrigado e continue conservando assim essa raridade, realmente um carro muito bonito. Agora nós vamos mostrar mais um Chevrolet, mais um Chevrolet, esse de um jovem, do alemão, é isso? Alemão? Conhecido como alemão, meu nome é Marcelo, mas no meio Rockabilly, no meio dos encontros, o pessoal me conhece como alemão. Você frequenta sempre esse encontro? Sempre, sempre encontro, é um dos encontros maiores aqui da região, a gente gosta muito de estar encontrando aqui o pessoal, tem banda de Rockabilly, né? É um movimento que eu gosto. Este carro foi reformado recentemente, você já comprou ele assim, estado? Porque realmente o carro parece zero quilômetro. É, na verdade eu tenho ele há cinco anos, eu restarei ele agora, faz um ano e meio, tentei deixar ele como se tivesse saído de fábrica, né? Eu acho que você conseguiu, parabéns, eu acho que você conseguiu, parabéns. Agora vamos aproveitar também, dois Chevrolet, vamos mostrar agora um Ford, muito bonito, um excelente carro, um carro realmente, que pode se dizer, uma obra-prima. Eu estou falando do Fireline, ano 1957, do Gilson. Gilson, muito obrigado pela sua presença. Você, além desse carro, você tem outros automóveis antigos? Outra pergunta, você é morador aqui da região, não? É, eu sou morador da região aqui do ABC, né? Eu frequento muito Mauá, São Caetano, Santo André, Ribeirão Pires, onde tem muitos encontros de carro antigo. E, com certeza, essa região aqui, específico Santo André, é um lugar excelente. Parabéns a todos vocês, toda vez que é possível a gente se encontra nesse lugar, não só eu, como todos os meus amigos. E esse Ford, é um Ford 57, levei 20 anos para tentar achar um veículo desse nível. Após encontrá-lo, não estava em um estado fácil, foi levado para uma restauração, onde foi feita uma restauração completa. Certo, há quanto tempo esse carro está pronto? Você já pode desfrutar, você já pode desfilar com esse carro? O carro ficou quatro anos em restaurações, dois anos já está pronto. Bom, pelo que vejo, a possibilidade dos filhos se tornarem antigo mobilista é praticamente 100%? Bom, o caminho foi dado. A palavra final vai ser deles, o feeling vai ser deles. E, para a gente que curte Ford, na verdade, carros antigos, é uma grande satisfação estar de lado de dois Chevrolés, que fizeram história. Ter a história do nosso amigo aqui, do 49, é uma história linda, história do alemão, com o seu 52, em qual a gente participou continuamente na sua restauração, é uma satisfação. Ok, muito obrigado. Agradecemos aqui ao trio e convidamos para que prestigie sempre o nosso encontro de automóveis antigos. E aí, gostou do nosso programa de hoje? É, hoje eu só tenho que agradecer o Tony Duarte, que mostrou esse caminhão da linha Axel para a gente. Agradecer o Arnaldo também, da Autoplast, que mostrou como funciona realmente a limpeza de carburador. E também mostramos para vocês esses carros antigos, essas relíquias, e o evento do Expo Mecânico também. Espero que você tenha gostado. Caso você não conseguiu acompanhar alguma matéria completa, entra lá no YouTube do nosso canal, canal 100% Motor, e confere lá as matérias na íntegra, tá bom? Eu espero você na semana que vem, espero que você tenha gostado do nosso programa. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!